E aí, todo mundo, né? E aí, oi! Ganha a gola primeiro, Carol. Ui, né, bubu! Ganha a gola, Carol, aí. Goela é tua, goela é tua. Aí. Aí, tira a pegada da mão esquerda. Aí, passa, passa, passa. Gala, Carol, cola, aí. Não perde as coisas, já. Ganha os três pontos, carol! Segura os três! Aê! Boa! Aê! Deixa eu rodar agora, vai para as costas! Vai para as costas, vai para as costas! É, vai para as costas, carol! Pegaram a primeira sua, carol! Pegaram a primeira sua! Ganhou os três pontos! Bora, descanse! 50 segundos! Ganha a gola! Ganha a gola, carol! Vamos, vamos! É a última, filha! Vamos! Ganha a gola! Ganha a gola! Bora! Ganha a gola, carol! Você primeira! Olha o vinho pela perna da frente! Bora lá! Bora! Para cima dela! Vamos ganhar a gola! Aê! Aê! Vai gelar andar! Aê! Engoliu, engoliu! Pensar carol! Marcore! Águia! AAl CPRS Cruzou! Cruzou! Fez cotub Brela! Pala o ombro! Pala o ombro! Não solta a manga! Não solta a manga! Aê! Estabiliza! Estabiliza! Estabiliza pra ganhar mais três! Estabiliza, Carol! Ganha a gola! Ganha a gola! Gola! Aê! Faz ir a andar, Carol! Boa! Faz ir a andar, Carol! Isso! Puxa mais a mão esquerda que ela vai ajudar a perna direita! Puxa mais a mão esquerda que ela vai ajudar a perna direita! Puxa a gola! Puxa e bate! Isso! Puxa! Bate embaixo, Carol! Aê! Segura! Boa! Vai pegar! Tore! Tore! Aê! Vamos! 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 Vamos pra lá, Carol! Tira o pé! Pé esquerdo no quadril! Entra com o cotovelo e tira o pé esquerdo! Entra com o cotovelo pra tirar o pé esquerdo dela daí! Aqui! Tira o pé! Tira o pé! Tira na pegada da gola! Demar! 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 Desceu ela! Isso! Vai entrando o cotovelo que sai perto! Isso! Abre o cotovelo! Aê! Tira o pé daí do quadril! Canciro! Boa! Vem! 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 Não para, Carol! Tá parando pra esse dela, Carol! Tira o pé do piso! Tira o pé do Piso! Faltem! Damir, volteu Metade, pessoal, está na metade Pé no bicho, o senhor está bom Dá uma barrigada aí para tirar o pé no bicho Aê, vem, vem Vem agora, vem agora Tira o pé do bicho Aê, vem, vem, vem Aê, bota o gancho Bota o gancho Melhora a mão esquerda na gola Melhora a mão esquerda na gola, aê Boa Carol, tenta colocar a mão direita por baixo da axila dela Por baixo da axila, mão direita aqui, ó Vai da mão direita, vai Vai, vai, no pescoço Aê, vamos, vamos Vamos, Carol, vamos Vem, vamos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem Bota os gancho Aê 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 Vem Vem, tá vindo Vem 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 Aê 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 Vem quando ela for premiada lá em Tokyo, mano. Vem quando ela fornece.